... Eu acabei de comer na boca Assim Eu acabei de limpar azim Não acabei de limparова Não acabei de limpar a drukg Você aceitou senhora me难ir Eu acabei de comer Você até toca o meu Não eu não me Yue me levanta a gente, o que é que você acha? Amigo, 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 amigo. Sim, amigo, amigo. Eu sou um burro que eu não me queira. Um não ser primeiro. Não ser com uma peça dequeiro. Tenho que ter respeito. Não tenho respeito nenhum não tenho respeito nenhum. Não tenho respeito nenhum. É um burro que eu não respeito ninguém. Não treino ninguém. ... E aí É isso? É isso? É isso que se eu nãoo... É, olha aqui! É isso que eu vou fazer por não... É isso que você eu não sei. Eu vou fazer tudo, não é? Como mim está certo... Eu vou fazer tudo bem. Ele foi bom agora... Eu não vou fazer tudo. Obrigado.